Rosa Lerta, como nesse caso, apesar de ter parado de chover, os buracos continuam por parte de ruas de Divinópolis. Os moradores estão revoltados com essa situação e a nossa equipe foi conferir de perto a região dos bairros Padre Eustáquio e Dona Rosa. Rua Montreal, esquina com José Teodoro Ferreira, no bairro Padre Eustáquio, em Divinópolis. Os buracos formaram uma cratera que toma conta de um lado da pista. Seu José Maria diz que entrar na garagem de casa está bem complicado. Tem que ter uma ou duas pessoas manobrando a outra para entrar, porque senão não tem jeito não, senhor. Ele vem com caminhonete cheio de móveis, teve um dia desse para trás que ele saiu com o caminhonete aqui e chegou até a arranhar uns móveis que estavam dentro, uns painéis, porque os buracos calhados, você vê a esquina de como é que está. Várias ruas do bairro estão cheias de buracos. Luiz já empenou a roda da moto várias vezes ao passar por aqui. A rua Bruxelas também está tomada por buracos. Na esquina com a Padre Eustáquio, já no bairro Dona Rosa, a situação está crítica. Motoristas e motociclistas precisam de atenção redobrada. Quase toda hora um motoqueiro cai no buraco, com as rodinhas pequenas, aí toda hora um cai no buraco, quebra o cartudo. Está muito ruim, precisamos tapar pelo menos esses buracos. Eu vou aproveitar que a chuva passou e tapar pelo menos esses buracos maiores, para depois fazer um serviço melhor. A prefeitura já tapou os buracos de algumas ruas em bairros vizinhos, como o Nações, mas na região do Padre Eustáquio e Dona Rosa, os moradores dizem que há meses a situação só piora e nada é feito. A região que está difícil, esse povo aí está querendo só voto, voto, na hora de votar eles vêm correndo e depois eles esquecem de nós. Essa é a reclamação, né? Tem muita gente, inclusive, já comentando lá no Instagram da TV Alterosa, TV Alterosa Centro-Oeste. E tem gente perguntando, por que ficou só nessa região? A cidade inteira ou todas as cidades da região está assim? Não, a gente está mostrando várias cidades da região e já mostramos outras regiões também de Divinópolis. É só pesquisar aí no YouTube, no Facebook, você vai ver inúmeras reportagens sobre isso, inclusive também de outras cidades. Reportagem certa, buracos tomam conta de toda Divinópolis, o governador Zema esteve recentemente na cidade para realizar a troca de nome. Aí já é brincadeira do pessoal, né? Não é só Divinópolis, não. Todas as cidades estão assim, né? O motivo todo mundo sabe. É, nós sabemos que existe desorganização, muitas vezes, em muitas cidades, né? Falta de estrutura, que às vezes não existe uma medida paliativa, né? O problema está aí. Eu não entendo por que agora tem gente defendendo. Não dá para entender. O problema está aí para ser resolvido, seja lá quem for o prefeito. Não cobrava-se do prefeito anterior? Por que não pode cobrar agora da atual gestão? Não dá para entender. E a gente tem que mostrar, né? Seja em qualquer situação, seja com A ou com B. E a gente vai continuar mostrando. Segundo a prefeitura, equipes do município vão hoje aos locais mostrados na reportagem para analisar a situação e incluir esses trechos no cronograma de recapeamento para tapar os buracos. E a gente sabe que tem muita coisa para ser feita e muitos locais não cabe mais tapa-buraco. Não adianta que é jogar dinheiro fora. Tem que fazer o recapeamento, né? E a gente vai continuar acompanhando essa situação. 11h51, pessoal, chega!